Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular da ESPSEX, prova de Matemática, questão 4, que diz o seguinte. A função real definida por k² menos 2k menos 3, mais k é crescente c. Gente, função linear, o que a gente vai ter? y é igual a ax mais b, onde b é o coeficiente linear, ou seja, esse tamanho aqui. E o fato dela ser crescente está ligado a esse número aqui ser maior do que zero. Então, essa criança daqui tem que ser maior do que zero. A não pode ser igual a zero, senão a questão fica uma constante. Não pode ser um a igual a zero, deixa de ser uma função linear. E com a k, com esse valor menor do que zero, a função vai ser decrescente. Então, fica molengo-tengo, cara. Quem olha assim pode pensar que a princípio é uma questão difícil, mas basta você fazer isso aqui maior do que zero. Bem, a questão 3 eu usei com soma e produto. Essa daqui também, né? Porque a soma tem que ser igual a 2 e o produto igual a menos 3. Ah, Remo, não gosta de fazer assim? Calcula. Δ b2 menos 4c, x é igual a menos b, o famoso Bhaskara, né? Se você quiser, sem nenhum problema. Mas você está pedindo, me resolve por soma e produto. Então, como o produto é menos 3, os números que estão em jogo são 1 e 3. Como a soma é positiva aqui, então positivo para cá e negativo para cá. Então, as raízes são menos 1 e 3. Quer dizer que se eu fizer a parábola, ela vai bater aqui, ó. Deixa eu fazer com uma cor diferente. Com menos 1 e com 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Legal? Repara que o meu valor de A aqui é positivo, fazendo com que a concavidade da parábola esteja voltada para cima. Legal? Deixa eu aumentar aqui esse 3 aqui para ficar bonitinho. Então, já que eu aumentei, lá vou aumentar aqui também. Beleza? Então, você quer que esses valores sejam positivos? Onde você vai encontrar a resposta? Abaixo de menos 1, ó. Está vendo que aqui é positivo? E acima de 3. Está vendo que aqui é positivo. Legal? Então, a sua resposta formalzinha bonitinha vai ser x. Tem que ser menor do que menos 1 ou x maior do que 3. E isso aí você vai encontrar na letra E de Euler. E não se fala mais nisso. Bem, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Me perdoa que o vizinho está fazendo obra. Então, o áudio não vai ficar uma maravilha. Mesmo assim, você compartilha com os amigos. Se gostar com os inimigos. Se não gostar. Porque o vizinho fazendo obra está atrapalhando o meu áudio aqui. Mas, no mais, aquele abraço e até esqueci do drive. É isso. Abraço.